O Daniel Souza pergunta, estou com o I-140 aprovado, o EB3 consular, ainda não está no NVC, ou NVC, isso, tenho visto de turista, posso ir como turista e mudar de status depois de 90 dias, doutor? É, não é tão simples assim a resposta, legalmente pode, mas você não pode vir com a intenção, você pode vir visitar, você não pode entrar como turista para mudar o status, para ajustar para residente permanente, tá? Isso é uma violação da tua prerrogativa de entrar com visto de turista, isso pode ser pego e te colocar numa situação ruim também. Agora, se casualmente você veio passear e depois dos três meses o empregador fizer uma proposta, alguma coisa que conduza a isso e você de fato revele que não veio com a intenção de ficar e que de fato verdadeiramente mudou de ideia depois dos 90 dias, não haveria problema. É uma forma também de conduzir com fatos claros, bem definidos e não se colocar numa posição, difícil aí depois, porque se for negado o teu ajuste de status por conta disso, vão dizer que você mentiu na fronteira, porque quando você entra aqui perguntam qual o motivo da sua entrada? Negócio ou turismo? Turismo, o meu visto é B2, eu vim passear. Ah, tá bom, depois você entra e muda para residência permanente, então pode dar problema, porque vão dizer que você mentiu. Então, cuidado, tá? Cuidado, vê quem está fazendo o teu processo, conversa abertamente, veja as opções, veja os riscos e não tome nenhuma atitude drástica antes de ter certeza que você está fazendo a coisa certa.